Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma opção de make para as festas de final de ano. Vocês acharam que não ia ter make agora para Natal e Ano Novo, né? Mas sim, eu trouxe essa opção para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. A opção que eu trouxe dessa vez é com esse glitter maravilhoso, glamuroso, na cor cobre. Gente, porque eu optei por essa cor porque eu acho que é super coringa. Dá para a gente usar com vários tipos de roupa e não se fica se preocupando muito com a questão dos acessórios. Eu espero muito que vocês gostem, gente. E bora lá começar essa make. Vamos começar essa make glamurosa, que a gente pode usar em várias ocasiões, em várias festas. E agora é especial para as festas de final de ano. Bom, gente, eu vou começar pelos olhos, então eu estou sem nada na pele, porque como nós vamos usar glitter, o glitter ele cai bastante. Então depois que eu preparar os olhos, aí sim eu vou limpar minha pele novamente e aí começar a preparar a pele. Então vamos lá. Para a gente começar, eu começo usando o meu corretivo e eu vou passar na minha pálpebra inteira. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Ele é o número 16 da Vult. E eu amei esse pincel. Gente, esse pincel a Vult enviou agora recentemente, junto com todos os lançamentos de pincéis deles. Bom, meninas, agora que eu apliquei o meu corretivo, o que que eu vou fazer? Fazia tempo que eu não usava o micropore, mas eu vou usar o micropore para fazer a marcação aqui, ó, na lateral. Porque vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar. E também vai ficar mais fácil na hora da gente aplicar o nosso delineador. Vejo mais ou menos se tá igual dos dois lados. E bora lá! Bom, a primeira sombra que eu vou usar é essa sombrinha aqui. Vocês já conhecem, eu sempre mostro ela pra vocês. É a MA07 da Vult. Vou usar um pincelzinho. Vou aplicar com um pincelzinho assim, ó, redondinho. Ele é de aplicar sombras mesmo, mas você consegue esfumar com ele. E aí, gente, eu venho aqui, ó, do meu côncavo. Pra cima, tá? Eu não desço pra baixo, não. É do côncavo pra cima. Só tomo cuidado para não chegar e encostar na sobrancelha. E venho até o cantinho interno. Feito isso, eu pego um pincelzinho de esfumar e esfumo um pouquinho aqui, ó, na parte de cima. Só pra não deixar muito marcado. Agora, meninas, eu vou pegar um pincelzinho assim, ó, ele é amassadinho, só que ele é bem macio. E vou aplicar uma segunda sombra, que é essa daqui, ó. Ela faz parte do Quinteto 02 da Vult também. Ele se chama Classic. Eu pego um pouquinho de sombra e vou só marcar o côncavo. Bem o côncavo mesmo, gente. Eu volto com o pincelzinho do marrom anterior e tento fazer um degradê, ó. Vou tentando esfumar o marrom mais escuro com esse marronzinho mais claro. Essa sombra parece um bicho de sete cabeças, mas, nossa, é muito facinho mesmo de fazer. Agora, eu vou aplicar, eu vou fazer um iluminado abaixo da minha sobrancelha. E não sei se vocês perceberam, mas eu ainda não preparei a sobrancelha também. Pro iluminado da sobrancelha, eu vou usar a sombra CI08 da Vult. Então, vamos lá. Pego um pincelzinho fofinho também e aplico aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha. Agora, eu volto com esse pincelzinho de esfumar e tento fazer um degradêzinho aqui, entre o iluminado e a sombra marrom. Pronto, meninas. A gente já tá chegando na parte final dessa sombra. Agora, eu venho com um pincelzinho assim, ó. Ele é bem, bem... uma língua de gato, mas bem fininho, bem pequenininho. E vou aplicar o corretivo novamente, mas só na minha pálpebra móvel, gente. Eu vou fazer uma marcação bem certinha só na minha pálpebra móvel. É quase um cut crease. Pronto, aplicado o corretivo na minha pálpebra móvel, eu vou pegar um pincelzinho que eu achei um show de bola. É esse pincelzinho aqui de silicone, não sei se vocês já viram. Também é lançamento da Vult. E vou aplicar um pigmento. O pigmento que eu vou usar é a cor cobre metálico da Contém 1 grama. Eu adorei esse pincelzinho, gente. Ele não tem cerdas. Ele é de silicone. Pronto, meninas. Apliquei já o meu pigmento. Olha que prático que é com esse pincel. Eu adorei, adorei mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primer de sombras. Esse daqui é o da Mary Kay. Com o dedo mesmo, eu vou aplicar aqui, ó. Por cima do meu pigmento. Só no pigmento, ó. Dando batidinhas, gente. Vou tentar não levar pra minha sombra marrom. Tá vendo, ó? Depois que eu apliquei o meu primer de sombra, eu vou vir com o meu glitter. Esse daqui é o 04 da Vult também. Ele é um cobre e com o próprio dedo, meninas. Eu vou pegar um pouquinho desse glitter e vou dando batidinhas aqui, ó. Em cima do meu pigmento. Olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com aquele meu pincelzinho, ó. Bem amassadinho. Que eu vou aplicar só um pouquinho de sombra. Aquela sombra marrom mais escura. Ó. Porque eu venho aplicando a sombra novamente e já limpando o glitter que passou na parte de cima. Pronto, meninas. Agora, nós vamos fazer o delineado. E pra mim, essa é a parte mais difícil dessa make. Porque a make já tá praticamente pronta. Agora, é só a gente fazer o delineado. Eu vou usar um delineador líquido. Esse daqui também é da Vult. Ele é da linha Longa Duração. E... Porque pra aplicar delineador em cima de glitter, o mais fácil é o delineador líquido. Mas, mesmo assim, é meio chatinho, tá? Então, vamos lá. Esse é o meu micropore e vai me ajudar bastante. Bom, meninas. Eu apliquei aqui o delineador e agora eu esperei secar um pouquinho e vou tirar o meu micropore. Ó, o micropore deixa bem marcadinho. Ele facilita muito esse nosso trabalho. Ah, e um detalhe, gente. Eu ia aplicando o delineador e aí eu ia limpando num papelzinho mesmo pra tirar o excesso de glitter. Porque quando você passa, né, o pincelzinho do delineador, vai grudando um pouquinho de glitter. Então, tem que ir dando uma limpadinha porque senão vocês não conseguem trabalhar direito. E é mais ou menos isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um lencinho umedecido pra limpar esse glitter que caiu no meu rosto. Pronto, é isso. Agora, eu vou preparar a pele e finalizar o nosso olho. Gente, pra preparar a pele eu vou aplicar o meu primer. Esse daqui é o da Marquei. Depois de aplicar o primer, eu vou aplicar o corretivo aqui, ó. Abaixo dos olhos. E agora sim, eu vou passar a minha base. A base que eu vou usar hoje, gente, é a Match Master da MAC. Depois que eu apliquei a base, gente, eu gosto de fazer as minhas sobrancelhas. Então, vamos lá pra sobrancelha. Pra fazer as minhas sobrancelhas, eu vou usar o meu quartetinho da Dylos. Fazer uma sombra própria pra sobrancelha bem escura. Pronto, gente. Agora nós vamos começar a fazer o quê? Vamos passar um pozinho primeiro. A minha cor é o 09 da Vult. Antes de terminar a pele, agora eu vou finalizar o olho. Eu vou pegar esse pincelzinho chanfrado aqui, o mesmo que eu usei pra minha sobrancelha. Vou vir com essa sombra aqui, a marronzinha mais escura que eu usei no olho. E vou fazer um sombreado aqui abaixo dos olhos, abaixo da minha linha d'água. Feito isso, agora eu vou passar a minha máscara de cílios. Gente, eu poderia aplicar um lápis preto na linha d'água, mas eu não vou aplicar, porque eu acho que o meu olho já tá bem dramático. Mas se vocês quiserem, podem colocar. A máscara que eu usei, gente, foi a Super Lashes da Vult. Bom, meninas, agora vamos para o contorno. Pro contorno, eu vou usar um pozinho também, um pó compacto. Esse daqui é o 06 da Vult. E para aplicar o contorno, eu vou vir com um pincelzinho assim, ó, chanfrado, que serve para o blush também. E vem aqui, ó. Para o blush, eu vou usar um blush coralzinho. Esse daqui é o 07 da Vult. Outro pincelzinho, ó, chanfrado, ó. E aplico só um pouquinho aqui, gente, para dar uma corzinha. Estou usando coral porque a minha sombra é cobre. Para finalizar a minha pele, eu vou usar um iluminador da MAC. É esse daqui, ó. É o Gold Deposit. Não sei se é assim que pronuncia, gente, mas é um dourado maravilhoso. Ó, lindo, 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 lindo. Aqui, ó. Aplico um pouquinho. Ah, tenho que fazer um contorno aqui no meu nariz, né, gente? Para o contorno do nariz, eu vou usar o mesmo pó que eu usei para a pele. Agora, eu vou pegar um corretivo bem clarinho, ó. Vou usar esse daqui da Maybelline. Vou fazer uns pontinhos aqui, ó. No topo do nariz. Para iluminar o nariz. E é isso, meninas. Agora, para finalizar mesmo, é o batom. Eu vou passar um batom aqui, ó, nos lábios. Esse daqui é um 45 da Vult. Ele é um nude rosado. Eu vou dando batidinhas assim. Porque eu não quero aplicar muito batom. Então, eu só fui dando batidinhas assim. Porque por cima, eu vou usar um batom mate. Esse daqui é o 02 também da Vult. Por que batom mate, gente? Porque a nossa sombra já tem muito brilho, né? Bom, meninas. Esse é o resultado final da nossa make. Agora, eu só vou dar uma arrumadinha no meu cabelo e já volto para falar com vocês. Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção de make para as festas de final de ano. E eu quero aproveitar aqui para desejar um lindo Natal para vocês. Para a família de vocês. Que esse ano, né? Que esse finalzinho de ano, esse espírito natalino, enche os seus corações de amor e muita alegria. E também, gente, um feliz ano novo, né? Um ano novo aí, cheio de luz para todos nós. Muito, muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei para mim. Se inscreva no canal para me ajudar na divulgação. E também vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos em primeira mão, gente. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!